Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Ford Ranger, que tem taxa zero e descontos aí durante o Agri Show. Mas antes de comentar todos os novos valores aí, né, para essa oferta, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, trazemos vídeos todos os dias, assim, bem informativos, então, deixa aquela força. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! Perto de mudar de geração, picape ganha condições especiais durante a feira, tá? Vamos lá! Com a nova geração da Ford Ranger chegando aí no segundo semestre, então tem pouquíssimo tempo aí para esse lançamento, a fabricante vai fazendo promoções para as unidades ainda em estoque da picape. E desta vez a estratégia foi aproveitar o Agri Show, maior feira agro da América Latina, para oferecer a picape com condições especiais, como descontos e taxa zero para os visitantes do evento. Além também de utilizar um plano sensacional com pagamentos semestrais, algo comum na venda direta para produtores rurais, tá? O destaque, segundo a Ford, é a range na versão topo de linha, a Limited, que terá uma condição especial de financiamento com taxa zero em 24 meses e 60% de entrada. Também será oferecida pelo plano sazional de pagamentos semestrais para as configurações Black, XLT, FX4 e a Store, tá? A fabricante promete ter preços e condições especiais, embora não tenha revelado quais serão. Se seguir a estratégia usada hoje e que está na ascensão ofertas em seu site oficial, da sessão, tá? Perdão. As demais configurações terão aí taxa zero em 18 meses. Então é até bem bacana, né? Para quem já tem uma grana aí reservada para isso. Além da range, a Ford aproveita a Agri Show para mostrar sua linha de picapes, formada também pela intermediária Maverick e pela grande F-150. A Maverick está nas lojas há um tempo e prepara-se para receber a tão esperada versão híbrida. Inclusive, as primeiras unidades já desembarcaram aqui no país, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. E no caso da F-150, após um longo período de pré-venda, a caminhonete iniciará realmente as vendas em maio. Né? Esse mês. Estes serão os últimos meses da range atual nas concessionárias. Atualmente é vendida em nove versões e dois motores diferentes. As configurações mais baratas utilizam o motor 2.2 turbo diesel de 160 cavalos, disponível tanto com câmbio manual ou automático, ambos aí de seis marchas. Nas variantes mais caras, entra aí o motor 3.2 diesel de cinco cilindros, que entrega aí 200 cavalos e trabalha exclusivamente com a transmissão automática de seis marchas. Para o segundo semestre, a Ford prepara o lançamento da nova geração da range. A fábrica de Pacheco, lá na Argentina, recebeu um investimento de 660 milhões de dólares para produzir a picape, renovando aí toda a linha de montagem para melhorar o método também de fabricação. O complexo já iniciou a produção pré-série da picape para alinhar todos os processos, tá? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, galera. Falou e até mais. Fui. Falou e até mais.